Quero fazer sangue Samba, como se fosse voar Como se houvesse sentido Como se fosse possível A morte engana Quero fazer samba Como se fosse voar Como se houvesse sentido Como se fosse possível A morte engana Não quer meu samba procurar A claridade que não há De se ter Na qualidade de esquecer Meu samba quer se dissolver E acabar tão leve assim no ar Sem dor, memória de lugar Quero fazer samba Quero fazer samba Não quer meu samba procurar Não quer meu samba procurar E acabar tão leve assim no ar Sem dor, memória de lugar Nem silenciar Não quer que acessar Não quer que acessar Não quer ter Obrigado.